Olha galera que lindo que ficou o nosso doce de abóbora Sequinho, olha, não tem água aqui Vou pegar um pouquinho só pra vocês verem a consistência dele Olha que lindo Bora lá fazer essa delícia Pessoal, já acendi o meu fogo aqui Vou colocar a panela aqui no fogo baixo Tá desfocado Agora pessoal, nós vamos tá colocando aqui 790 gramas de abóbora Abóbora madura, ó A cor tá meio desbotada, mas ela tá bem amarelinha aqui, gente Bem amarelinha mesmo, bem madurinha Eu pesei na balança pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto que eu tô fazendo Aí, geralmente, é a metade do peso da abóbora que a gente coloca a metade de açúcar Aí açúcar deu 395 gramas, olha, eu pesei na balancinha Aí já vamos colocar aqui Aí açúcar, né, que vai... Talvez açúcar e abóbora, né, que elas vão vertendo aquela aguinha Não precisa pôr água aqui Aí ela solta a água Agora vamos deixar aqui até ela começar a verter a água Olha pessoal, vou mostrando pra vocês aqui o passo a passo Olha lá, tá vendo a aguinha ali no fundo? Começou a verter Ó Vamos deixar aqui E eu vou tá colocando também, olha, eu peguei 7 cravos da Índia Vou colocar aqui Olha pessoal, que lindo que tá ficando o nosso doce Olha a cor dele Agora eu provei, ele já tá bem molinho Agora eu vou ajudar a dar umas amassadas aqui nele E já vou tá colocando um pouco aqui Olha, tem esse negócio de amassar batata, né Vou aproveitar e dar umas amassadas Um cheirinho bom, gente, que tá aqui, uma delícia Muito bom, né Pena que eu tô com restrição de açúcar Mas eu como pouco Olha, tá vendo? Já tá molinha a nossa abóbora Aí eu vou tá colocando o coco aqui E deixar ele aqui apurando agora Olha, tem 100 gramas de coco ralado Isso é de pacotinho, viu? Agora eu misturo bem E vamos deixar ele apurar agora aqui Pra ficar aquele doce bem sequinho, né? E também se você quiser colocar um pouco de leite condensado Aí você pode tá colocando também Eu não vou colocar que vai ficar muito doce aqui pra mim Aí é opcional Pronto, agora eu vou deixar ele aqui apurando Pra ficar bem sequinho Olha, gente, não coloquei nem uma goza de água, viu? Ele já está secando, ó Olha, gente, tá vendo como ele tá secando? Eu vou deixar secar mais um pouco aqui Eu tinha esquecido de ligar o áudio ali, gente No celular, acho que saiu meio estranho o áudio aí Aí se você quiser tá colocando coco também a mais Porque o coco é uma delícia, né? Olha, pessoal, talvez Talvez mais sequinho, ó Deixa ele ficar bem apuradinho Não deixa ele esquecido no fogo Que ele pode tá queimando no fundo, né? Aí vai estragar o seu doce Quando tiver nesse ponto aqui, ó Não pode descuidar, gente Quase bom já Olha, gente, tá pronto o nosso doce Olha, tá vendo? Não tem mais água embaixo Olha que beleza Agora tá apagando o fogo E despejar numa travessinha Agora, pessoal, vou despejar o nosso doce aqui, ó Não sei se vai dar pra pôr tudo Mas eu acho que vai dar sim Olha que cor linda que ele ficou, gente Aí se você quiser tirar os cravinhos do meio Você tira, né? Senão você deixa aí Quando a pessoa for consumir Vai tirando, né? Aí fica a seu critério Hum, que delícia, meu Deus Bom demais Façam aí na casa de vocês Muito bom Esse é do meu jeitinho, né? Do jeitinho que eu faço Tem vários jeitos, né? Que as pessoas fazem Mas cada um tem o seu jeitinho E o meu é assim Bem simplesinho Eu quero fazer uma hora Aqueles que vai o cal, né? A cal que Ele fica inteirinho Os pedaços E macios por dentro Eu acho que fica muito bonito Aquele que eu vou comprar Uma hora A cal pra mim tá fazendo Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu joinha Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra que o YouTube Notifique vocês A cada vídeo que eu postar Muito obrigada pela sua presença E eu aguardo vocês No meu próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus Um grande abraço a todos Tchau